beleza pessoal no vídeo de hoje vou estar falando sobre o galaxy j2 prime review aqui pra você que está querendo comprar esse aparelho muito bacana da samsung é o j2 prime ele é bem fininho uma base raspinha atrás ó uma boa pegada e tem câmera frontal câmera frontal com flash e câmera traseira também ele possui 16 gigas interno de memória é boa memória dá pra colocar bastante fotos bastante vídeo na com 16 gigas que esse j prime 2 possui e também você pode aumentar ainda mais com cartão de memória que você inserir nele ele é de dois chips ok aqui ó tem 10 gigas aqui disponível 6 gigas foi praticamente usado em aplicativo já ele vem com fone de ouvido ea anteninha para tv digital que você coloca aqui ó pra poder assistir tv digital a imagem da tv digital dele é muito bacana muito boa se vai dar para abrir aqui ó é uma imagem em hd e esse aparelho aqui não é um aparelho muito caro a partir de 599 reais até 650 reais você encontra esse aparelho que é o galaxy 2 j prime da samsung 44 g processador qual core 1.4 tela de 5 polegadas câmara 8 megapix que a traseira ea frontal 5 megapix também com flash memória interna 16 giga como eu falei antes beleza a modo de outra econômica da bateria e também tem recepção em hd esse é mais um vídeo aqui do nosso canal você está à procura de um celular de um custo benefício bacana e um celular com preço bom é esse aqui j2 prime da samsung espero que tenha gostado do vídeo dê seu joinha se inscreve no nosso canal próximo vídeo estarei mostrando outros aparelhos aqui também no canal